Um homem de 43 anos foi preso na avenida Raul Soares, no centro de Ubar, por importunar sexualmente diversas mulheres. Mais um caso desse tipo. Segundo a polícia militar, duas vítimas afirmaram que saíam do trabalho na noite de ontem, quando esse suspeito começou a segui-las praticando atos libidinosos, como a masturbação. Ele foi localizado pela PM, saindo de um lote vago e preso em flagrante. Esse mesmo homem já é investigado pela Polícia Civil pela prática desse crime.